Rapaziada, eu vim aqui mostrar pra vocês, rapaziada, o boizinho endoidou, não sei se tá dando pra ver que eu tô gravando aqui de longe, não sei se tá dando pra ver, ele tá ali no canto, falando com o bonitão ali, e ele endoidou, a quarentena deixou ele louco, ele tá falando tudo troncho, tudo coisa com coisa, só vocês vendo pra ver, vou aproximar a câmera ali, aí vocês vão ver, eu vou chegar lá nele, lá, aí eu vou perguntar a história, ele tá falando de um lobisomem lá muito doido, muito doido, que tinha 500 pessoas, só vocês terem pra ver isso aqui, ó, vou chegar lá nele agora, o boizinho. Como é que é a história? Como é que é a história? Como é que é a história não, é que eu não tô no negócio de história não, é que é verdade, é que o negócio é que é verdade aqui, o bicho bruninho lá no meio da mata ali, que esses pés de pau aqui baixou tudinho, esses pés de pau aqui, aí voou passarinho, cobra, a molecha toda, passou por aqui numa carreira da desgrama aqui, ó, nessa direção aí, ó, passou uma cobra de uns 10 metros de tamanho dela, uns 10 metros, dava assim na carreira aqui, eu digo, eita lá, mais de 500 pessoas aqui reunidas aqui, uma festa boa da cibola aqui, mais de 500 pessoas reunidas, aí quando ele bateu lá no meio do cu, que gritou, o bicho baixou tudinho, os bicho foi-se embora tudinho e tal, quando eu olhei ele apareceu ali, mesmo ali naquele pé de caju ele apareceu, aí eu tava aqui, o cachorro do meu lado, quando eu olhei pra lá, não tinha mais ninguém mais, todo mundo foi-se embora na carreira. E como é que é isso? Olhei ali pra cima ali, a tua avó, ia numa carreira tão na desgrama, que a sandália dela voou, dava mais de 200 metros de altura. E qual era o tamanho do bicho? O bicho era desse tamanho. Era desse tamanho, era desse tamanho, agora se escondendo ali, e o cachorro que se armou só aqui, eu digo, pronto, ele agora tá lascado agora. É não. Poxa, mas não foi isso não. Foi, hoje sim. Foi mesmo? Desse mesmo jeito com bichos ali. Que coisa tudo. E aí, foi, todo mundo que correu, e o tamanho dele era como? O tamanho dele? Era? Era um bicho desse tamanho aqui. Desse tamanho aí? Claro. Era nada. Desse tamanho, quando ele gluniu aí, abaixou tudo aqui. Ele tá ficando doido? Pra você que o bicho era grande. Como que eu não vi? Dois olhão desse tamanho, desse tamanho mesmo? Desse tamanho, os olhos do bicho, desse tamanho. É desse tamanho. Desse tamanho. Dois olhos de fogo, dá desgrama quando ele apareceu ali. De fogo? Tô dizendo, agora o cara conta um negócio pra vocês, agora vocês não acreditam que o cara conta, vai? Como que ele tava? O bicho era grande, o bicho era grande, acabou com a festa aqui. Aí o cachorro foi. Era grande. O cachorro foi daqui, desceu, se armou-se o cachorro. Aí quando o cachorro se armou-se, ele pulou lá embaixo, o gluninho. Aí o cachorro desceu, com a mulete, aquela cachorrada lá. Pega pra capar e tal. Aí o cachorro botou ele pra correr. Como é que ele tá fazendo? Aí ele tá a unha. A unha do bicho desse tamanho. Desse tamanho. A unha dele era desse tamanho aqui. Ele passou no rabo do cachorro assim. entourou o rabo do cachorro em dois pedaços. Ah, foi, não? O cachorro tá com o rabo do botão agora. É, ele tá com o rabo do botão agora. Ele já tinha sido com o rabo do botão, não botou o bicho pra correr nenhum. Ele tá ficando doido. Ficando doido, o cara conta o negócio pra você. Que cantar tá ficando doido? O cara conta o negócio pra você. Não acredito no cara conta pra você. Sabe a verdade? É, que é isso aí, moezinho? Eu, moezinho, que é essa, moezinho? Ele tá ficando doido. Ele tá ficando doido. O cara fala essa porra. Ele tá ficando doido. Ele tá ficando doido. Ele tá ficando doido. Ele tá ficando doido.